Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, é cada vez maior a preocupação da população brasileira com o crescimento descontrolado dessa pandemia de coronavírus no nosso país. Já temos mais de 170 mil casos confirmados da doença e mais de 11.500 mortes pela Covid-19. Esse quadro tem obrigado governadores e prefeitos a tomarem medidas cada vez mais radicais de isolamento social. Agora é a vez de Pernambuco, que vai adotar também em cinco municípios da região metropolitana, onde se concentra o maior número de casos e mortes pela Covid-19, a chamada quarentena absoluta, o chamado lockdown, onde há uma redução radical da circulação das pessoas nas cidades. E muita gente haverá de perguntar se essa medida pode obter sucesso. E nós, aqui de Pernambuco, podemos responder que, com certeza, poderemos ter resultados importantes se a quarentena for cumprida rigorosamente. E temos um exemplo concreto. É o caso da ilha de Fernando e Noronha, que no início teve um crescimento acelerado do número de casos, chegando a 28 pessoas acometidas pela doença, e que depois de uma quarentena, iniciada no dia 20 de abril, e concluída domingo, 10 de maio, não apresentou nenhum caso novo da doença. É por isso que essa medida está sendo adotada em vários estados e em vários municípios. O nosso problema é que o governo federal, e em especial o presidente da República, vão sempre no sentido oposto a essas decisões tão importantes. O presidente da República procura, por todos os meios, sabotar essas medidas do isolamento social. Agora, foi a decisão tomada por ele de ampliar as atividades consideradas essenciais, com a inclusão do funcionamento das academias de ginástica, dos salões de beleza e das barbearias, uma decisão tomada sequer sem o conhecimento do ministro da Saúde, que foi tomado de surpresa ao receber essa notícia da parte de jornalistas que o entrevistaram. O presidente já havia, na semana passada, ampliado esses setores, com a inclusão da indústria e também da construção civil. Felizmente, governadores e prefeitos estão desconsiderando essas decisões do governo federal. O que Bolsonaro deseja é criar no Brasil uma verdadeira situação de caos. É o que ele faz quando, até agora, mais de 17 milhões de pessoas que recorreram a esse seguro-quarentena sequer tiveram resposta se elas cumprem ou não os pré-requisitos para receber essa ajuda do Estado brasileiro. O presidente da República trabalha para produzir o caos e, com isso, criar as condições para aplicar no Brasil um golpe de Estado que o transforme em ditador do nosso país, o que nenhum de nós pode aceitar, ou seja, a volta de uma ditadura. E o pior, Bolsonaro, o tempo inteiro, ataca as instituições, ataca o Supremo, o Congresso Nacional, sob a vista passiva das elites políticas e, especialmente, econômicas do nosso país. É por isso que temos que denunciar cada vez mais, é por isso que a luta pelo impedimento do presidente da República tem que se ampliar com cada vez mais setores da sociedade, se declarando pelo afastamento do presidente da República para que, assim, o Brasil possa continuar marchando em liberdade, em democracia e no respeito pleno à Constituição Federal.